Rapaziada, começando mais um vídeo, hoje eu vou falar pra vocês o porquê eu não rebaixei meu polo ainda, cara. Pra quem não sabe aí, fiz a reforma do meu polo há pouco tempo, tá tudo no canal, desde quando eu fui buscar a reforma, desde o início da reforma do meu polo, polão tá o brabo, polão tá o brabo. A frentona do polão, toda preta, acabei de fazer o envelopamento da frente também, deixei tudo ao black a frente, tá tudo no canal, e rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês o porquê eu não rebaixei meu polo ainda. Então bora pro rolezão aí, rapaziada. O polão tá um pouco sujo, não ligue, tô usando no dia a dia, e eu não tô nem começando o vlogzinho de comecinho aí, que a gente faz, pelo fato da correria mesmo, rapaziada. Vamos pra mais um dia. Colocar o cinto aqui, né. Começando mais um dia de trampo. Se Deus quiser vai dar tudo certo, bem feriadão, rapaziada, a gente vai trampar, mano. Tamo começando o vídeo, já no carro vlog. Não tá tendo comecinho de vlog aí, pelo fato da correria de trampo. Hoje é feriadão, a gente tá um pouquinho atrasado, então a gente vai correr pro trampo. E hoje eu vou tá explicando um pouquinho da dúvida de vocês aí. Eu tô fazendo vários vídeos de dúvida de vocês aí, muitos que tão comprando polo e tal. Tem muita dúvida aí sobre o carro, sobre algumas partes. E hoje eu vou tá falando sobre a parte de rebaixar o polo. Que eu vejo muita dúvida de vocês aí sobre o porquê eu não rebaixei o polo ainda. Eu vejo muitas pessoas falando no canal. Ô, garra, mano, você não vai rebaixar o polo não? Tô vendo vários vídeos seus aí. E por que você não rebaixa o polo? Então eu vou tá explicando um pouquinho disso pra vocês, o porquê eu não rebaixei ainda. E logo de cara, explicando pra vocês, se eu pretendo rebaixar o polo? Sim, cara, pretendo rebaixar o polo em breve aí, não sei quando. Não sei se esse projetinho pode vir cedo ou tarde. É uma dúvida cruel. Primeiramente eu tava querendo trocar a roda do polo, que acabou não dando tão certo assim. Porque surgiu outras coisas. E eu preferi fazer a funilaria do polo. Tinha risco, tinha partes que estavam queimadas. Então eu decidi fazer a funilaria. Então eu acabei deixando a roda de lado. Queria pegar uma 17. Muito fala, cara, mas a roda 18 ficaria top zona no carro, hein? Sim, ficaria brava demais. Só que, sei lá, cara, eu acho que a 18 ficaria muito grande. Eu queria uma 17. Uma 17 já ia surpreender, já. Vou fechar um pouco o vidro aqui pra não bater tanto vento aí. Então a 17 ficaria bem top. E eu não rebaixei ainda porque, cara, se eu fosse rebaixar meu polo, eu rebaixaria na suspensão a rosta, cara. Que tem como regular. A fixa, não sei, cara. Eu não sei se eu rebaixaria na fixa, não. Pelo fato de a fixa ter alguns problemas aí. Ser parado por PM aí, não der pra regular a altura. E pra preparar a fixa também, aí leva uma preparação top. Você tem que fazer uma preparação bem top mesmo. Pra não ficar quicando. E, cara, às vezes você vai viajar e tal. A fixa, ela já tá na fixa, né? Não tem como você erguer o carro pra viajar. Não tem como você fazer. Vai pegar uma rua de terra. Não tem como você regular pra pegar a rua de terra. Não tem como regular pra pegar a pista. Então acaba... Acaba dando... Sei lá, cara. Aquela dúvida grande. Então eu acho que se eu fosse rebaixar o polo, eu rebaixaria na suspensão a rosca. E eu pretendo sim rebaixar mais pra frente sim na rosca. A suspensão a ar, eu rebaixaria? Rebaixaria também na suspensão a ar. Só que a suspensão a ar leva um dinheiro aí, né, cara? Você vai pagar uns dois e meio aí pra comprar a suspensão a ar. Aí depois você tem que mandar o cara instalar e tal. É uma trampa. Vamos pôr uma brincadeira aí de uns três contos e pouco aí. Pra você fazer a suspensão a ar aí, filézinha aí. Com instalação e tudo. Se não for pra mais, hein? Mas eu tô dando um chute baixo. Então... Então eu acho que eu rebaixaria na suspensão a rosca ou na fixa. Mas... Mas é da hora. Eu já vi vários polos rebaixadão aí. É muito lindo demais. Muda o carro totalmente. Ainda mais com uma 17. Fica bem top. E... E é isso aí, rapaziada. Rebaixar, mano... Eu gosto de acelerar. Já montei o escapezão. Montei o escapezão aí pra acelerar pra caramba. Então, rebaixar agora pra mim já não é muita vantagem, não. Eu quero deixar ele mais um pouco mais forte aí. Colocar um... Um filtrão. Quero colocar um filtrão. Quero aumentar a ponteira do escape. A minha ponteira eu acho que é 2,5 cada ponteira. Eu tô usando duas ponteiras de 2,5. Eu quero colocar duas ponteiras de 3,5. Dá pra alterar só a parte da ponteirinha, que é um tanto mais ou menos assim. Que dá pra alterar. Dá pra colocar aí uma ponteira aí de... Eu quero colocar uma ponteira de 3,5. Duas de 3,5. O barulho vai mudar pra caramba aí. Já vai ficar um pouco diferente. E como eu gosto de acelerar bastante o polo. Então, pra mim, eu acho que agora já não é muita vantagem. Eu quero deixar o polo um pouquinho mais forte. Não sei mais pra frente se pode vir o remap. Não sei. Pode ser que venha, né, cara? As coisas... A vida surpreende. Mas... Se eu fosse rebaixar, eu queria preparar uma suspensão a rosca. Aí é uma suspensão a ar. Filezinha aí pro carro não ficar tanto quicando. Uma suspensãozinha que dá pra regular. Pra que regular a altura. Regular os ajustes aí pra andar em qualquer tipo de solo. Agora a fixa já não dá pra andar em qualquer tipo de solo. Pelo fato de você preparar uma suspensão fixa ali embaixo. E vou pegar uma rua de terra. Pegar umas lombadas monstras aí de algumas cidadezinhas do interior. Porque tem cidadezinha do interior que você vai conhecer a cidade. Lá tem uns quebra-molas gigantes. Dependendo do carro aí. Se for na fixa, tiver muito baixo. Você já não passa. Então por isso eu pretendo colocar uma suspensão a rosca. Bem mais vantagem. Então por isso que eu não rebaixei o polo ainda. Pra muitos que tinham dúvida aí sobre isso aí. Então tô explicando pra vocês aí. Mais ou menos. E quem sabe em breve aí, né? A gente não faz a mudança aí. E já peço pra você deixar no like aí. Vamos se inscrevendo, mano, no canal. Ativa o sininho aí. Pra receber todos os vídeos novos aí no celular. E sobre o upgrade também que eu vou fazer aqui no volante TSI. Das costuras vermelhas aí vai sair logo, logo. Que vai pegar nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui das costuras. Tô pretendendo fazer. Vamos ver como que vai. O que vai sair. Sobre o volante multifuncional. Que muitos me perguntam aí também do polo TSI. Muitos falam. Pô, Gama. Mas por que você não colocou o volante multifuncional TSI? Sim, eu pretendia colocar assim esse volante aí. Só que o preço dele não tava muito caro. Você vai pagar no volante TSI aí uns mil e pouco. O TSI com multifuncional. Agora o meu, que nem esse meu aqui que é o TSI normal. Ele já... Ele já é bem mais em conta. Dá pra fazer. Nossa, o cara apodando o caminhão ali quase que o carro não foi. Você viu a imprudência, cara, dos caras? Aí... Nossa senhora. Aí o maluco vai apodar numa pista. Daquele jeito ali. Vem um outro caminhão. Algum carro em alta velocidade. Choca de frente. Por isso que acontece acidente. Então por isso que eu não rebaixei. Eu uso no dia a dia. Na correria. Às vezes eu saio atrasado de casa. Saio naquela pauleira. Então pra mim já não vira rebaixar na fixa. Eu rebaixaria na suspeição à rosca. Pelo fato de algum final de semana que eu fosse sair. Quisesse dar um rolezinho mais calmo. Ir lá. Rosquear. Abaixar o carro. Deixar na altura que eu quero. Dar um rolezinho. Na semana eu já erguei o carro. Deixando a altura boa. O dia a dia. Então é isso aí, men. Deixa muito like. Vamos botar uma meta de 500 likes aí. Todas as dúvidas de vocês. Ideias. Deixem no canal. Que eu vou estar pegando todas as ideias de vocês. E estar trazendo vídeos. Estralando nos vídeos. Tamo junto. E vamos trabalhar no mais esfriadão. Deus abençoe nós. E logo, logo eu vou revelar meu trabalho pra vocês. Que muitos tem dúvida. Muitos não sabem ainda. Então tamo junto rapaziada. É nóis. Tchau. 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 Tchau.